O aratu arbóreo aí, o bicho é feio, que dói, né? O bicho é meio quadrado O Nivoro aí come de tudo, ó Fruta, peixe, a principal dieta dele Tem grande, tem pequeno O que eu gosto de botar é para o robalo, botar no anzol para o robalo Para o pampo